Não queria acreditar quando soube que é em Portugal quem não tem o que comer. Mais de 300 mil portugueses passam fome todos os dias. Não confondo. Alimente esta ideia. Pensei, este é o momento de fazer a diferença. Mas como posso eu ajudar? E se eu falasse com todos os portugueses? Unidos, poderíamos combater este flagelo e avivar a esperança de todos nós. Alimente esta ideia. Quer me votar melhor? Então vá, junte-se a mim. Contribua. Sugeste-se. Alimente esta ideia. 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 Campanha Liga Contra a Fome. Participe. Contribua em www.alimenteestaideia.net Para족spot.com O que eu queria? Alimente. Alimente esta ideia.